Ouvudos, leitura e contação de histórias. Vão viajar no mundo imaginário. São projetos que educam. Projeto Meio Ambiente. Uma ação voltada para a preservação do meio ambiente. Projeto Encantos da Infância. Projeto Trânsito. Agora recebendo a Escola Centro de Educação Infantil, Marcelo Dino, a salva de paulas. Colema Rio Itapecuru. Águas que trazem história e culturas.